Oi, eu estou aqui no meio da rua, hoje não foi um dia bom, não foi uma noite boa, decepções, espero que amanhã esteja melhor. Mesmo com algumas coisas boas acontecendo, parece que tem algumas coisas que nunca mudam, eu estou em choque, triste, ao mesmo tempo com a situação que eu tenho que me manter forte, mas com vontade de desmoronar. É isso, espero que vocês fiquem bem, melhor do que eu, mas espero ficar melhor logo mais. Tchau, boa noite, bom dia, tchau. Tchau, boa noite.